Ó, já tô te avisando, se você for me dar, se você demora, eu vou botar no WhatsApp, não vou meter, eu vou bloquear, o que é nas gostosas, a dos fundão, a dos peitão, a loura gostosa, dentro do garimbal, da sua Claudete, Raimunda, pica o pé, se você demorar, eu vou botar no WhatsApp, eu vou meter, eu vou bloquear, demorou? É nóis, é nóis. O que é pra fuder essa mina, por lá temor? Toma, 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 Pede que eu te dou, toma, 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 toma. Bete que eu te dou O�, dê, Dete, Seca, 062 O�, dê, Dete, Seca, 062 Vou me sentar ao mundo 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 Eu, eu, eu